Tipos de câncer mais comuns em mulheres São vários os tipos de câncer que podem surgir em diferentes partes do corpo humano. Conheça os tipos de câncer mais comuns em mulheres. São vários os tipos de câncer que podem surgir em diferentes partes do corpo humano. Conheça os tipos de câncer mais comuns em mulheres, que devem ficar atentas aos sinais e realizar exames frequentes para se prevenir. Para ajudar a entender, preparamos o presente artigo com algumas doenças que mais atingem o sexo feminino e explicaremos cada uma delas. Confira Tipos de câncer mais comuns em mulheres De mama Esse é, de fato, o tipo mais comum entre as mulheres. Ele surge principalmente em quem já passou dos 50 anos, mas há a possibilidade de mulheres jovens apresentarem a doença. Para evitar, é preciso ficar atenta aos fatores de risco e fazer exames clínicos, além de mamografia rotineiramente, para detectar a doença precocemente. Saber como fazer o auto-exame das mamas também é importante para detectar nódulos, mas não deve ser a única medida adotada. Tipos de câncer mais comuns em mulheres Colo do útero É a principal causa desse tipo de câncer. O segundo mais comum entre mulheres é o vírus do papiloma humano, a HPV, transmitido através de relações sexuais sem proteção. Esse vírus pode se manifestar por verrugas e indolores na pele, mas na maioria das vezes não apresenta sintomas. Subjetipos de HPV Podem provocar alterações celulares no colo do útero que, por sua vez, podem levar ao câncer. O ideal para se prevenir é usar camisinha durante o sexo, fazer acompanhamento médico periodicamente e também tomar a vacina contra o HPV. Tipos de câncer mais comuns em mulheres Endométrio Essa doença, que afeta a camada interna do útero, é exclusivamente feminina e está relacionada a desequilíbrios hormonais, obesidade, diabetes e pressão alta. Tem como principal sintoma o sangramento anormal, principalmente após a menopausa. O diagnóstico é feito através de exames, como a ecografia transvaginal e biópsia. Tipos de câncer mais comuns em mulheres De vulva É um tipo raro, mas também pode surgir em mulheres. O tipo mais comum de câncer de vulva é o carcinoma espinocelular, um tipo de câncer de pele, que surge como uma mancha ou ferida, que não cicatriza e vai aumentando de tamanho. Esse tipo de doença, é mais frequente nas mulheres após a menopausa, mas alguns fatores podem ocasionar o surgimento da doença em mulheres mais jovens. Depois do exame clínico, o diagnóstico é confirmado através de biópsia. Tipos de câncer mais comuns em mulheres De ovários É um dos menos frequentes, mas não menos perigoso. Isso porque ele é mais difícil de ser diagnosticado, já que não apresenta sintomas na fase inicial. Conforme cresce, o tumor pode provocar dor ou inchaço no abdômen, náusea e cansaço constante. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.